Isso aqui é o que? Pano de prato? Você tá brincando com a minha cara, né? Não tá vendo que essas maluquices não existem aqui, menina? Aqui nos Estados Unidos não tem pano de prato, não. Paninho pra pôr no fogão, paninho da geladeira. Não tem isso aqui, não. É papel toalha. A gente enxuga com papel toalha, a gente limpa com papel toalha. É papel toalha pra tudo, minha linda. Pera aí, gente, que agora a brincadeira ficou séria. Não tem pano de prato aqui, gente. Pelo sangue de Cristo, você não tá entendendo o problema que você me arrumou, não. Minha avó Railda acabou de embarcar em São Paulo. Minha avó Railda, sem pano de prato, não é minha avó Railda. Tem que ter o pano de prato dela enxugar o prato. Tem que ter o pano de prato dela enxugar a mão. E tem que ter o pano pra decorar o fogão. E aqui não tem um pano de prato, minha gente. Ela já vai chegar aqui odiando os Estados Unidos. Já vai querer voltar. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e comentar. A palavra pano de prato. Um beijo e um sorriso.